Os humanos sempre sonharam em voar como um pássaro. Já os pássaros? Bom, eles sonham em voar como esses carinhas. Pequenos, mas poderosos, os beija-flores são os ases da aviação do mundo das aves. Mas entre todos os seus poderes acrobáticos incríveis, um se destaca por sua singularidade. Eles são os únicos pássaros do planeta capazes de voar ao contrário. Então, como os beija-flores voam de costas? Os beija-flores são naturais das Américas do Norte e do Sul. Têm o peso de uma moeda e sua beleza cintilante ofuscada somente por sua habilidade no ar. São pequenos aviões de caça. Eles são capazes de ultrapassar qualquer outro pássaro. Eles chegam a 80 km por hora em voo nivelado. E a aceleração que eles alcançam é incrível. É fantástico o que podem fazer. Mas o especialista Dr. Chris Clark sabe que a agilidade do pequeno pássaro tem um preço. Bater as asas com tanta energia é trabalho duro. E se um beija-flor não conseguir se reabastecer pelo menos a cada 10 minutos, ele vai morrer. Então, faça sol ou faça chuva, os beija-flores têm que comer o equivalente a 77 refeições humanas por dia. Os beija-flores têm um metabolismo muito acelerado e precisam se alimentar todos os dias, não importa qual seja o clima. Mesmo que esteja ventando, eles têm que voar até as flores para se alimentar. O Chris vai usar o apetite insaciável dos beija-flores para tentar descobrir como eles conseguem voar de costas. Ele colocou um bebedouro dentro de um túnel de vento que, se tivermos sorte, atrairá o beija-flor para a frente das câmeras de alta precisão. Câmeras posicionadas, luzes posicionadas, pode entrar o artista. Uma das formas de identificar que é um beija-flor de Ana é pela coloração roxa do pescoço e no topo da cabeça. Primeiro, o Chris confere se o Louis consegue beber a água adoçada do bebedouro. Diferente da maioria, ele descobriu quase imediatamente. É vital que o Louis fique parado enquanto se alimenta, porque ele tem uma das línguas mais estranhas, delicadas e longas, se comparadas ao seu tamanho na natureza. Imagina voar com um canudo enorme na frente da cabeça que você tem que colocar no lugar exato para conseguir beber. E eles ainda conseguem sem esforço. Lá vai ele de novo. Se convertermos sua língua bifurcada para um tamanho em escala humana, ela teria cerca de 90 centímetros e poderia beber um copo cheio em um segundo. Desculpa, Louis. Isso não é um restaurante. É um túnel de vento. Vamos lá. Vou ligar agora. O Chris atinge ele com um vento de 32 quilômetros por hora. O Louis é tão leve que é jogado para o fundo da gaiola. Mas ele voltou. Mas, como o Chris imaginava, o foguetinho está ficando sem combustível. O truque aqui é dar a volta para chegar no bebedouro. E para fazer isso, ele tem que voar de costas. E a gente não sabe se ele consegue a essa velocidade. Eu acho que consegue. Como o vento empurra ele para o bebedouro, Louis vai ter que voar de costas a 32 quilômetros por hora para ficar estável o bastante para se alimentar da água doçada. Vai, Louis! Quase! Você consegue! Olha, está vendo? Ele conseguiu. Olha só isso. Que bacana! Incrível! A câmera do Chris faz uma revelação impressionante. O Louis não está só batendo suas asas para cima e para baixo. É um pouco diferente da forma que outros pássaros fazem para voar. A maioria dos pássaros alçam voo apenas batendo as asas para baixo. Mas os beija-flores pegaram a ideia de uma fonte improvável. Eles voam mais como insetos do que como outros pássaros. Os insetos têm asas mais retas que eles batem para frente e para trás. E os beija-flores fazem praticamente a mesma coisa. Assim como os insetos, o Louis faz um movimento desenhando um oito no ar. Ele traça a metade de um oito quando o vento vai para baixo e a outra metade é feita quando ele vira a asa para cima e desce de novo na outra direção. Isso dá impulso tanto quando ele bate a asa para baixo quanto quando ele bate para cima. Para voar ao contrário, o Louis só tem que se inclinar para trás. Quando ele quer voar para trás, ele tem que bater as asas inclinando para direcionar o ar para baixo para ele poder ir para trás. Para que isso seja possível, incríveis 25% do peso do corpo do Louis é composto de grandes e poderosos músculos peitorais que o permitem bater as asas incríveis 80 vezes por segundo. Sem o superpoder de pairar, os beija-flores não seriam capazes de coletar néctar. O único problema é que, para pairar, eles gastam tantas calorias que precisam sugar o néctar de mil flores todos os dias apenas para manter os motores funcionando. Nada de descansar, hein? Hora de deixar o Louis retornar à sua rotina. Você foi ótimo. Opa! Até mais, Louis! Opa!